Gustavo Lima é agredido em cima do palco na Bahia, rapaz. Roda a vinheta aí. Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem... Ô, tremoreto! Bom, eu sou o Milher Bento, você está aqui no canal TV Meu Sertanete, o canal mais Sertanete do Brasil. Ora, já vai deixando o dedo no like aí pela humildade que o Gustavo teve após o ocorrido. Pelo Gustavão, por nós do TV Meu Sertanete, se você está chegando agora, quer se interessar sobre o mundo Sertanete, se inscreve no canal aqui, ó, vão bater 230 mil inscritos, rapaz. Bom, galera, o Gustavo Lima, ele fez um show ontem, quinta-feira de noite, lá em Barreiras, na Bahia. E ele estava lá cantando, mostrando todo o espetáculo do embaixador, não é verdade? Foi que aconteceu isso daqui, vou colocar o vídeo pra vocês. Exatamente, ele foi agredido com um copo na cara, rapaz. Cheio de uísque, desse jeito, pegou encheia no rosto. Não foi igual a última vez que atacaram a pedra de coco e o Gustavo pegou o drink e tomou, não é verdade? Dessa vez o Gustavão, ele só limpou o rosto ali e continuou o show normalmente. Inclusive, pessoas que estavam lá no show, comentou na última publicação do Gustavo, elogiando a humildade dele e tudo mais. Como essa mulher colocou aqui, ó, Que show, não é à toa que leva o título de embaixador da música sertaneja. Como barreirense que sou e em nome daqueles que estavam ali pra se divertir, gostaria de te pedir desculpas pelo ocorrido. Estava pertinho e pude presenciar um ato que me envergonha. Espero que não tenha se machucado e que não guarde péssimas recordações de Barreiras. Infelizmente, pessoas desalmadas e mal amadas saem de casa com o objetivo de ferir o próximo, mas você deu um show não só de talento, mas principalmente de humildade. Outro cara aqui, a humildade te faz grande, o teu amor ao próximo te torna irmão. Parabéns pela pessoa que és. Deus abençoe, rapaz. Outro aqui, ó, amei o show, pra ser melhor só se eu tivesse conseguido tirar uma foto contigo. Parabéns pelo ser humano, e você é, por isso que és embaixador. Pessoas infelizes não deveria sequer sair de casa. Lamento o ocorrido, mas você mostrou que é sem dúvidas nenhum o melhor, por isso que amo você. Quase esmagada pela multidão, mas muito feliz. Já estou esperando o próximo show para conseguir tirar minha foto contigo. Então é isso, turma. Algumas pessoas falam, pô, vocês só falam de Gustavo Lima. Mas não, se você viu nessa semana, a gente falou muito de outros artistas também. Só que as coisas estão acontecendo com o Gustavo Lima. Então a gente tem que passar aqui pra vocês se manterem atualizados aí no meio sertanejo. Então já deixa o dedo no like aí, turma. Se você gostou do vídeo, se você também está chegando agora de paraquedas, rapaz. Se inscreve no canal aí, que tem muito conteúdo massa aqui sobre sertanejo. Essa semana aí, ó, saiu um vídeo por dia. Se você não viu, vai lá ver. Tem muito vídeo massa pra você assistir. Então é isso, turma. Deixa o dedo no like. Tchau. Obrigado. Aperta no botãozinho vermelho aí pra você se inscrever. E fua!